o coelho era zero eu quero zero para ele eu quero para ele eu quero para ele e a cobra? tamanho quanto mais grossa mais grande isso aqui é o exemplo isso aqui é o exemplo de que nem sempre nem sempre a força vence o tamanho não é tamanho, não vou falar vence o mais fraco o mais fraco e o cara que fez isso o nome dele é Apolone ele foi muito criticado por isso ele queria mostrar isso e quando ele apresentou ele disse você é doido isso aí mas a cobra matou o boi mesmo? isso aí é uma explicação de que nem sempre o mais forte vence nem sempre o mais forte vence o que é mais forte? ela cobra o boi tem mais força mas a cobra é mais venenosa Neto olha, pegou na ponta do bicho a força está segura Neto, 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 Neto a gente aqui como nós estamos aqui, né? o que foi que você está me olhando? eu estou olhando para o boi e você está no meio e você está no meio eu vou sair da frente para você não fazer aquela aquela velha saia para aí, rapaz cabinha em tudo eu faço se eu quiser derruba aí derruba porque eu estou com calor aí pronto, já fico todo fresco derruba não derruba não aí eu fiz que não vim eu não fiz que não vim ei, tira a minha foto aí hahaha aí eu disse ei, estou amendo você está no cu do boi sabe? para que eu disse isso? saiu esse palavrão aqui eu disse isso, cara porra porra senta aí, rapaz tira a foto, porra senta aí, Neto tira a foto para mandar para eu tira a foto agora, agora ela vai tirar tira a foto ai é vídeo, professora professora professora, aí é vídeo roberto roberto, pensa aí o cobrão o cobrão toma de comigo, hein roberto olha desde venga, tira a foto